De alma para alma, Huberto Holden, espiritualidade, quando o homem, desde nascido para a matéria e renascido para o espírito, entra na zona anônima da contemplação mística, então passa ele pelo mundo como um sonâmbulo, alheio às realidades terrenas, nada mais o prende às coisas de outrora, tornou-se um estranho na terra, um alienígena na própria pátria, o seu reino não é mais deste mundo e por isso não é compreendido por ninguém, como diz o apóstolo Paulo, a vida perdeu para ele a sua natural acerbidade, sofre também ele, mas não sofre como os profanos sofrem, não sente mais o peso do trabalho, do esforço, da fadiga, o seu viver já não é um andar, é um imperceptível deslizar, tudo lhe corre com leveza e espontânea naturalidade, contempla de cima todas as coisas com uma espécie de menosprezo, não com esse desprezo feroz do pessimista e desiludido da vida, mas com um menosprezo suave e benévolo do espírito superior e livre, que usa de benevolência para com todos os seres, porque se sabe intangível e invulnerável, assim como Jesus de Nazaré, esse homem não conhece mais o prurido doentio de censurar as faltas e fraquezas do próximo, nem toma nota das misérias humanas, se não para as aliviar, e nesta atmosfera do espírito, é natural e fácil proferir palavras como estas, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, é também neste clima e somente nele que se compreende a suprema sabedoria daquela imensa loucura cristalizada no sermão da montanha, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede, bem-aventurados os que são perseguidos, quando alguém te ferir na face direita, apresenta-lhe também a outra, quando alguém te roubar a túnica, cede-lhe também a capa, quando alguém te obrigar a acompanhá-lo mil passos, vai com ele dois mil, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, tudo isso que ao analfabeto do espírito parece rematar da loucura, e ao semi-espiritual se afigura extraordinário heroísmo, tudo isso é para o homem pleno e espiritual, evidente e perfeitamente natural, é o seu clima, o seu pão cotidiano, o seu verdadeiro cristianismo, quando o homem atinge essa serena e imperturbável liberdade do espírito, essa universal neutralidade psíquica, essa sorridente leveza interior, essa inefável beatitude de nada querer possuir, então verifica ele que a sua aparente vacuidade é uma plenitude imensa, então compreende ele a divina filosofia do Cristo, é necessário perder para possuir, é preciso ser estulto para se tornar sábio, é preciso morrer para viver, é preciso fazer-se criança para entrar no reino dos céus.